Estratégia de Saúde da Família, ESF. Pontos que serão abordados neste vídeo. O que é estratégia de saúde da família? Origem? Para que serve? Como funciona? As modalidades de equipe? E atividades básicas? Vamos falar sobre isso? Você está no canal Script da Enfermagem. Aproveite o nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho de notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. O que é a estratégia de saúde da família? Dentre os grandes programas de saúde brasileiros que são referência mundial, está a estratégia de saúde da família, ESF. ou Programa de Saúde da Família, PSF, como era conhecido antigamente. Nascido lá em 1994, esse projeto tem por objetivo promover a qualidade de vida da população, de uma maneira que torna essa estratégia uma das mais interessantes do mundo. E sabe por quê? A ESF age na raiz dos problemas, atacando potenciais causadores das principais enfermidades que acometem a nossa população, como, por exemplo, o sedentarismo, a má alimentação e o tabagismo. Para que serve a estratégia de saúde da família? Destina-se à população brasileira com foco na atenção primária, conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde e no cuidado contínuo e integrado, abrangendo todas as categorias de saúde. Como funciona? As equipes de saúde da família operam em unidades básicas de saúde, UBS, e são compostas por, no mínimo, médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Podem ser acrescentados os profissionais de saúde bucal, cirurgião dentista, generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico em saúde bucal. Existem duas modalidades de equipes de saúde da família. Modalidade 1 Municípios com até 30 mil habitantes ou equipes que atendam a população quilombolas ou assentamentos. Modalidade 2 Todas as equipes que não se enquadram na modalidade 1 Todas as equipes deverão ter responsabilidade sanitária por um território de referência e o processo de trabalho de cada uma deve ser organizado de modo que garanta o maior acesso possível o vínculo entre usuários e profissionais de saúde, a continuidade, a coordenação e o atendimento continuado do cuidado. Cada equipe de saúde da família deve ser responsável por no máximo 4 mil pessoas, sendo a média recomendada de 3 mil pessoas, respeitando critérios de equidade para essa definição. Recomenda-se que o número de pessoas por equipe considere o grau de vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo que, quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe. Atividades básicas de uma equipe de saúde da família Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis e identificar os problemas de saúde mais comuns e situações de risco aos quais a população está exposta. Executar de acordo com a qualificação de cada profissional Os procedimentos de vigilância da saúde e de vigilância epidemiológica nos diversos ciclos da vida Garantir a continuidade do tratamento pela adequada referência do caso Prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada à demanda, buscando contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando promover a saúde por meio da educação sanitária. Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na comunidade para o enfrentamento conjunto dos problemas Incentivar a formação ou participação ativa nos conselhos locais de saúde e no Conselho Municipal de Saúde Aproveite para assistir também o que é UBS, Unidade Básica de Saúde, como era saúde antes do SUS A história completa da saúde pública no Brasil Link disponível na descrição Agradeço a você que chegou até o final desse vídeo e aproveite para curtir, compartilhar e se inscrever no canal Até o próximo vídeo!